Pessoal, olha que questionzinha bacana aqui, questionzinha legal que eu peguei no site aí. A questão diz assim, ó. Às vezes a gente lê assim e vê a maior complicação, né? De você poder armar o seu sistema de equações, que é para poder resolver isso daqui. Mas eu vou deixar bem claro aqui para você agora como é que você pode fazer isso daqui, tá? De uma forma bem simples. Então, vamos lá. Eu vou chamar de C a idade de Carlos e B a idade de Bruno. Então, as duas idades somadas, quer dizer, C mais B é igual a 45. Então, bora colocar aqui, ó. C mais B é igual a 45. Só que a questão traz um detalhe aqui para a gente. Eu vou falar aqui, ó. Que no passado, né? Há seis anos, a idade de Carlos era o dobro da idade de Bruno. Quando tem isso aqui nessas questões, aí é que o pessoal complica, né? Mas bora facilitar isso aqui para vocês? Quando tiver isso aqui, bora combinar uma coisa. Quando tiver esse negócio de há tantos anos no passado e quanto que vai ter no futuro, Essas coisas assim de passado, presente e futuro, o que você pode fazer? Você pode, primeiramente, escrever isso aí, ó. Coloca assim, ó. Passado. Para facilitar para você, tá? Passado. Presente. E futuro. A gente não vai utilizar o futuro nessa questão específica, mas só para registrar aqui. Então, veja só. Vamos focar aqui, primeiramente, no presente. Qual que é a idade de Carlos no presente? A gente colocou aqui, ó, que é a idade de Carlos, chamada de C, mais a idade de Bruno, que a gente chamou de B, é igual a 45. Então, a idade que Carlos tem no presente é de quanto? É de C. Ok? Beleza. Entendido isso, você vai ter o seguinte, ó. Há seis anos atrás, Carlos tinha o quê? Seis anos a menos na sua idade. Por exemplo, se Carlos estivesse atualmente, no presente, se ele estivesse aqui, ó, vamos supor aqui, ó. Se ele estivesse 20 anos, por exemplo, aqui, ó. Se ele estivesse 20 anos, no passado ele teria quantos anos? Com o dado da questão, tá? Teria 20 menos 6 anos, ou seja, ele teria 14 anos. Só que nós estamos trabalhando aqui com a idade, com a incógnita, né? Com C, que é a idade de Carlos no presente. Então, no passado, há seis anos, qual que era a idade dele? De acordo com os dados da questão. É C menos 6. Se Carlos estivesse 20 anos no presente, então seria 20 menos 6, ou seja, há seis anos ele teria o quê? 14. Se ele no presente estivesse 26 anos, há seis anos atrás, né? Há seis anos no passado, ele teria o quê? 20 anos, né? 26 menos 6. Bora trabalhar com o Bruno também. Depois, a gente continua a questão ali, tá? Qual que é a idade de Bruno no presente? A idade de Bruno no presente é B, certo? E nós vamos colocar ali no mesmo tempo, há seis anos atrás, com o Carlos ali, inicialmente. Então, há seis anos, qual que é a idade de Bruno? B menos 6. Trabalhado isso daqui, bora continuar lendo a questão aqui. Há seis anos, a idade de Carlos era, olha o que diz aqui, o dobro da idade de Bruno. A idade de Bruno no passado, há seis anos atrás, era B menos 6. Porém, fala que a idade de Carlos era o dobro da idade de Bruno. Ou seja, isso aqui, olha, o dobro, tá? A idade de Carlos era o dobro da idade de Bruno. Agora, como é que fica ali no sistema? Vai ficar assim, olha. Vai ficar 6, é C, menos 6. A idade de Carlos, há seis anos atrás, era, ou seja, esse era aqui, pessoal, olha. Cadê? Era, aqui, olha. Era. Refere-se a o quê? É igual, tá? O era, vou até escrever aqui, olha. O era, o é, é igual, certo? É igualdade. O dobro, olha, 2, da idade de Bruno. Então, qual que era a idade de Bruno há seis anos atrás? B menos 6. Então, era 2 vezes B menos 6. Pronto, conseguimos armar aqui o nosso sistema. Espero que não tenha ficado muito complicado. A minha ideia aqui foi simplificar, ok? Ele quer que você calcule o valor da idade de Bruno. Como ele quer que você calcule o valor da idade de Bruno, então, vamos pegar essa primeira equação aqui e bora isolar o C. Vai ficar aqui C é igual a 45 menos B. Vamos substituir aqui, olha. Esse é o valor de C, 45 menos B. Aqui nós temos C, então, é aqui que a gente vai substituir. Então, vai ficar 45 menos B. Esse é o C. Aí, continuando agora, menos 6 é igual. Bora já resolver isso aqui, olha. 2 vezes B, 2B. Menos 2 vezes 6, 12. Então, aqui vai ficar 45 menos 6, vai dar 39. Já bora pegar esse 12 aqui, olha, que está negativo e trazer para cá. Vem mais 12. É igual a 2B que está desse lado aqui da igualdade. E a gente vai pegar esse menos B aqui e levar para lá, né? Vai ficar mais B. 39 mais 12 vai dar quanto? Vai dar 51. 41. 2B mais B vai dar 3B. Pegando o 3, passando para o outro lado, ele vai dividindo. Vai ficar 51 dividido por 3. Qual é o valor de B? Qual é a idade de Bruno? No presente, atualmente, a idade de Bruno é igual a 17 anos. Dá para fazer direto aqui, tá? Essa é a idade de Bruno. Essa é a resposta da questão, galera. Beleza? Se ficar qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, parece que eu posso até procurar questões desse tipo aqui e fazer outra, tá? Para ficar mais claro para você. Mas espero que tenha entendido, ok? Deixa o like também aqui no nosso vídeo e também se inscreve no nosso canal. Até mais!